E aí, Marcel aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projetinho do Wolfenstein, que é um fake 3D. Mas antes, eu gostaria de saber aí como é que foi a virada de ano de vocês, como é que vocês passaram o Natal. É que não deu pra fazer aí o último vídeo do ano. Eu até fiz aquele especial de Natal, mas não deu pra preparar nada pro Ano Novo. Então, conta aí nos comentários como é que vocês passaram, se passaram com a família. Mas eu espero que vocês passaram bem, né? E que estejam, né? E permaneçam bem, beleza? O vídeo de hoje, eu não vou falar apenas aqui do meu projeto 3D. Tem algumas outras coisinhas aqui que eu vou falar, porque o vídeo de hoje é bem curtinho, é bem rapidinho. Vou fazer só a porta abrindo ali. Então, como saiu aí a versão 4 da Godot, no caso, a partida 4.9, ela já é compatível já com computadores com pouco recurso, né? Então, nós já estamos na Godot 4, né? Beta 10. E por esse motivo, esse aqui é o último projeto que eu faço aqui na Godot 3.5. A partir dos próximos, quando eu terminar essa série, as próximas séries vão ser tudo na Godot 4. E uma outra novidade também, é que eu estava esperando realmente a Godot 4, né? Para começar a trazer algumas coisinhas de 3D para vocês. Ainda vai demorar um pouco, porque o meu foco realmente é 2D. Mas como vocês estão sempre pedindo 3D, eu vou trazer. Mas se vocês estiverem realmente com bastante pressa aí de usar o 3D, tem um canal aqui que eu achei bem interessante. É do DevisFan. Esse canal aqui, ele traz bastante coisa de 3D, inclusive também de multiplayer. Ele é um inscrito aqui do canal, ele nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo aqui para ele. Que eu estou divulgando aqui para ele, beleza? Mas eu acho que a gente tem que compartilhar aí o conhecimento, né? Tem que fazer essa comunidade crescer. E como também ele é brasileiro, além de ser inscrito aqui, vamos fazer essa comunidade crescer aí, beleza? Então, quem quiser, estiver com pressa aí, quiser ver alguma coisa de 3D, dá uma passada aqui no canal dele. Mas em breve, eu também estarei trazendo conteúdo em 3D para vocês, beleza? Agora sim, sem mais informação, bora para o vídeo. Então, no vídeo de hoje, como eu falei, vai ser bem rapidinho, que eu vou fazer só a porta aqui abrindo. Hoje eu estou com um pouquinho, estou um pouquinho mal, estou com um pouquinho dor de cabeça. Então, eu vou só fazer isso aqui. Mas no próximo vídeo, eu prometo que vai ser um vídeo mais longo. Inclusive, no último vídeo que eu postei, o vídeo ficou com quase 40 minutos, ensinando a fazer lá o inventário. Eu gostaria de saber se o vídeo ficou muito longo, ou se ficou bom para vocês aprenderem. Dessa forma, eu posso mudar um pouquinho aqui a forma de explicar. É que eu tento explicar tudo da melhor forma possível, e tudo bem detalhado, para quem nunca desenvolveu, né? Posso entender. Mas, de repente, fica um pouco chato, né? Meio maçante, bastante tempo. Então, me fala aí, se vocês querem um vídeo mais rápido, né? Eu chego direto ao ponto. No caso, aí, no máximo, aí 20 minutos. Ou se uma explicação mais detalhada, e ensinando mais coisas, né? Em um vídeo só, é melhor para vocês, beleza? Comenta aí para eu saber. Então, vamos lá. Vamos preparar aqui a porta aqui, para o nosso projeto. As portas, como eu falei, vão ficar sempre aqui nessas partes principais aqui. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui uma nova cena. Essa nossa porta, ela vai começar com uma área. Então, eu vou adicionar aqui uma área 3D. Eu vou renomear aqui para a DOR. Essa área tem que ter uma colisão. Então, vou botar aqui uma colision. Colision Shape. Vou renomear aqui para colision apenas. E eu vou colocar aqui um box. Pode ser esse cara aqui. Depois, aqui, a gente vai ter que adicionar uma Mesh. Então, eu vou adicionar aqui um Mesh Instance. Que vai ser a Mesh da nossa porta. Essa Mesh aqui, aqui em Mesh, eu vou adicionar um Quad, beleza? Tem aqui um Quad. Show de bola. Esse Quad aqui, eu vou colocar ele aqui em X, em 2. E em Y aqui, 3. Que é o padrão da altura da nossa Mesh. Beleza. Feito isso aqui, a gente tem que adicionar uma colisão, né? Para o nosso player não passar. Então, é só vir aqui em Mesh. E dar um Create, Tremesh, Static Body. Ele vai criar ali a nossa Mesh. Beleza. A gente vai vir aqui no Material agora. Aqui em Material. Vamos adicionar aqui um novo Material. E aqui, em Alvido. A gente vai colocar lá o Sprite da nossa porta. Então, aqui em Asset. Sprite. E aqui na nossa porta, beleza? Beleza. A gente adicionou aqui. Só que aqui pela parte de trás, a gente não consegue enxergar. Então, a gente vai vir aqui em Parâmetros. E vai vir aqui em Mode. A gente vai colocar desabilitado. Dessa forma, vai aparecer aqui a porta dos dois lados. Beleza. Show de bola. Então, agora aqui a gente precisa dar uma melhorada aqui. Na nossa colisão da nossa área. Então, aqui em Collision. A gente vai colocar aqui. Aqui no Z, pode ser 0.45. Dessa forma aqui. Eu acho que tá legal. Vai ficar bem interessante assim. Eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui. Envolve time. Prefabs. E vai ser como porta. Vou salvar. Então, aqui no mundo. Se a gente colocar aqui essa porta. Vou subir ela um pouquinho aqui. Segurando o CTRL. É mais fácil. Segurando o CTRL pra cá. Colocando ela aqui. E aqui, ó. Eu vou virar ela aqui nesse eixo aqui. Segurando o CTRL. Eu vou virar ela assim. Que assim ela fica mais interessante. Beleza. Apura. Então, ela tá aqui. Vou botar ela só um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Eu vou poder enxergar melhor. Colocar ela aqui mais pra baixo. Opa. Não assim, né? Assim. Beleza. Vou dar um play. E vamos ver isso como é que ficou. Tá bem legal. A gente já não consegue passar aqui. Essa porta aqui. Eu acho que... Deixa eu ver se ela... Esse cara aqui tá com... 3D aqui, né? 2D pixel. Vou reimportar. Vou dar um play. Então tá ali, ó. Já melhorou um pouco. E a gente não consegue passar aqui, beleza? Então a gente vai fazer um script. Quando chegar aqui. A gente apertar aqui. Pode ser o espaço. A porta abrir. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui. Vou voltar. E aqui na nossa porta. Vamos adicionar aqui, ó. Vamos adicionar aqui, ó. Um script pra ela. Então eu vou adicionar um script. Vou adicionar um script lá na pasta de scripts. Na verdade aqui é o Wolfstein. Script. E pode ser porta. Open. Pode ser aqui, ó. Vazio. E vamos dar um create. A primeiro momento eu vou fazer só a porta abrir. Mas depois a gente vai editar esse script aqui. Pra poder... A porta, né? Fazer a porta abrir só com chave. Vai ser o mesmo script. Mas a gente vai fazer umas alterações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. É habilitar aqui a função process. Que vai ser ela que vai comandar se a gente vai conseguir abrir a porta ou não. Que vai ser o seguinte, ó. Que vai ser o input pra abrir a porta vai estar aqui dentro. Input. IsActionJustPressed. Então se for aqui. Eu vou criar aqui um UI Interact. Interact, né? Se eu conseguir abrir a porta. Se eu apertar o botão Interact. E se o player estiver perto dela. Pra gente saber se o player tá perto dela. Deu um pass aqui. Eu vou criar uma... Uma booleana aqui, ó. HasPlayer. Ou seja, se tem o player. E vai ser uma booleana aqui, beleza? E aqui, ó. Se apertar o espaço, né? Ou interagir. And HasPlayer. Se tem o player. Então eu vou abrir essa porta. Eu vou criar uma função aqui, ó. Pra abrir a porta. Open. Open Door. Beleza? Então, pass aqui. E como é que eu vou saber se o player tá dentro dela ou não? Então eu vou selecionar aqui a nossa porta. E vou ativar aqui, ó. O nosso botão Inter. Beleza? Vou dar um conectar. E também quando o player sair, né? Botão Exit. Vou mandar conectar aqui. Então aqui, ó. Pra saber se o player tá perto dela. O que eu vou fazer? Se. Botão. Ponto Name. Ponto Match. Se for. Player. Lembrando que o meu player, ele tá em minúsculo aqui. Beleza? Então se for o player, a gente vai falar que o nosso HasPlayer, né? Ou seja, HasPlayer é verdadeiro. Se não, eu vou copiar esse cara aqui. E eu vou colar aqui. Opa! Vou copiar esse cara aqui. E vou colar aqui. Beleza. E aqui, ó. Se quando ele sair da porta, e se quem sair for o player, então o HasPlayer vai ser falso. Beleza? Então aqui, já consegue apertar o botão, né? Se tiver o player ali ou não. E agora a gente vai fazer aqui a função pra porta abrir. Pra porta abrir aqui, uma forma bem interessante. Eu vou colocar aqui também um Twin. Vou renomear aqui para Twin. Vou abrir aqui o script. E vou ter uma referência desse Twin aqui. Então eu vou segurar o... Vou arrastar pra cá. Segurar o CTRL e soltar o click. Então ele vai criar uma referência ali do Twin. E vou fazer o seguinte, ó. Twin.interpolateProperty. Ou seja, eu vou interpolar a propriedade. Qual propriedade? A propriedade Mesh. Beleza? E eu vou fazer ela aqui, ó. Andar pro lado. Se a gente clicar aqui, ó. É nesse eixo X aqui, ó. Então aqui, eu vou... Aqui em Transform. É nesse eixo X aqui que ele vai fazer o Translation. Então se eu jogar ele pra cá, ó. Lembrando que ele tem que sair ali da visão. Ó, eu vou jogar até menos 2 aqui, ó. Menos 2 ele meio que saiu da visão. Então vai ficar menos 2 negativos. Beleza? Então eu vou voltar lá no script. Então a propriedade vai ser a nossa Translation. Beleza? Translation. E vai ser a propriedade X. Então a gente coloca só 2 pontos X. Pra não ter que criar um vetor 3 aqui. Então ele vai do 0 até o nosso menos 2. E vai fazer isso em 1 segundo. E vai ser o nosso Twin.translinear. Vai ser uma coisa bem linear. E depois eu vou dar um Twin. Ponto Start. Show de bola? Vou salvar. Então aqui, ó. Quando for o Interact. E se tem o Player. Eu vou chamar a função OpenDoor. Vou salvar aqui. E agora falta criar apenas aqui esse botão, né? Eu vou copiar aqui, ó. Vou vir aqui em Project. Project Settings. InputMap. Eu vou adicionar o UI Interact. E vou falar aqui que vai ser o nosso espaço. Então agora, se eu der um Play aqui no projeto. Vou apertar o espaço aqui, ó. Tô apertando, não acontece nada. Mas se eu vir aqui, chegar aqui e apertar o espaço. A porta abre. Bem tranquilo. Bem de boas. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar um Ctrl D aqui, ó. Nessa porta. E vou jogar ela aqui nos outros lugares. Ctrl D aqui. Ctrl D aqui. E Ctrl D nessa porta aqui. Vou fazer mais um aqui, ó. Ctrl D nessa aqui do meio. Deixa eu entrar aqui, ó. Vai ser nessa aqui. Vou virar aqui. 90. E vou deixar essa porta. Vou deixar até aqui mesmo, ó. Bem na entrada. Essa aqui, ó. Essa aqui. A gente pode virar ela aqui também. Vai ficar sempre do mesmo lado ali. O desenho, né? Assim. Pra ela ficar na mesma direção aqui, o ideal seria copiar essa e arrastar pra cá. Mas não tem problema. Então vai ficar tudo assim, ó. E essa aqui também tá erradinha aqui. Eu vou selecionar ela e vou arrastar ela pra cá. Beleza? Eu tô fazendo aqui bem rápido. Vocês podem fazer mais devagar aí. E deixar ela bem mais interessante. Vamos dar um Play. Então tá ali. Eu vou chegar perto. Eu vou apertar o espaço. Beleza. Abriu essa porta. Aqui eu vou apertar o espaço. Abriu essa. Então inimigo aqui. Beleza. Tomou um só na cabeça. Vamos vir pra cá. Aqui essa porta pode ficar um pouquinho mais pra frente. Vou abrir aqui. Aqui são dois inimigos, se eu não me engano. Beleza. Ah, é um só. Aqui. Abriu. Já tá vindo inimigo ali. Tem outro aqui? Não. E aqui é a última porta. A gente vai fazer essa porta aqui abrir apenas com a chave. Beleza? Então tá aí. O vídeo eu sei que ficou bem rapidinho. É porque, como eu falei, eu tô com um pouquinho dor de cabeça. Então pra não deixar vocês sem vídeo, né? Eu trouxe aqui fazer um sisteminha pra abrir a porta. Mas o próximo vídeo vai ser um pouquinho maior. E aproveita e me fala, né? Se vocês querem um vídeo maior. Realmente grande. Com uma explicação mais detalhada. Ou se vocês preferem realmente um vídeo pequenininho. Que de repente vocês não tem tempo de assistir, né? E como eu lanço dois vídeos na semana. De repente um vídeo menor fica mais fácil pra vocês assistirem. Deixa aí nos comentários. Se você já é inscrito, né? Deixa aquele CCC aí. Curte, comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito. Fica aí o convite pra você se inscrever no canal, beleza? Ative as notificações. Que assim você vai ser informado de todos os vídeos que saem do canal. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui!